Minha história começa em uma ilha deserta. Minha vida era interessante, mas... meio monótona. Até que um dia... Não, não, não quero me apagar! Aê! Gato rosto! O quê? Vem pra cá! Do mesmo autor de A Era do Gelo 2. Eu sou Maurício Rato, e como eu salvei a sua vida, você não vai me comer! E os gatos comem mesmo ratos? Não seja bobo! Os ratos comem gatos? Relaxa, é só pra se defender! Este é o Museu Hermitage! Eu nasci numa família de devoradores de arte! Não há nada mais delicioso no mundo do que uma arte autêntica! Meu queijo do céu! Rato! 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 Por que você não foi atrás do rato? Eu não posso porque eu já almocei! Hã? 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 Esse ano... Nós protegemos o Hermitage! Não destruímos a arte! Nós protegemos a arte! A aventura vai começar! É a pintura mais famosa do mundo e chega amanhã! Saborear, Mona Lisa! Eu vou entrar pra história! Uma amizade inesperada! Um único arranhão numa tela! E todos os gatos aqui perdem o emprego! Hã? Não, 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 não! O que, o que, o que foi que aconteceu? Tem um fantasma no museu! Um fantasma? Uma história de arrepiar! É um fantasma que assombra o lugar! Nunca ouviu a lenda? Tire suas patas nojentas da minha gatinha! A reputação do museu Precisamos nos livrar do rato de uma vez! O que você acha que tá fazendo? Bonjour! Está em suas patas! Mas se você estragar essa pintura, eu vou perder a minha casa de novo! Ei, gente! Você precisa nos dar cobertura! Gatos no Museu Ô mãe, olha só! É um gato voador! Não seja bobo, querido! Gatos não voa! Não, 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 não!